Chega! Estou o mago Feijão queimado Segundo 1. Aff! São conajeros enquanto o céu não cai Em dia vamos se marcar o lado que eu venho vai Eu vou dançar com a linha feijão queimado Eu vou dançar com a linha do pé avermelhado Eu vou dançar com a linha feijão queimado Eu vou dançar com a linha do pé avermelhado Você gostou? Vamos dançar! Vamos dançar, cara! Vamos dançar! Vou dançar com a linha feijão queimado Venha ver quem eu sou Sou aquele desprezador Que você me desprezou Eu já fiz um juramento De nunca mais ter amor Pra viver sem vão chorando Eu vou dançar com o lugar que eu vou E cantando sem vão espantar Chorando será pior O amor que vai voltar Na vontade sempre é melhor Chora viria mais sanfona Chora triste ou violão O que é madeira chora O que dirá meu coração Vamos a borrar! Simão, simão! Vamos simão! Puxa mais um! Puxa mais um! Por que não está? Puxa mais um! Eu sou cigano e vai pra vida cantando Minha vida é viajar Por onde eu passo a cigana na garupa Vou gritando o palma e falo pra descansar Arma uma raga na beira da cascada Arma a reina na mata e começo a balançar Oi, ciganinha Vamos viver viajando Oi, minha vida, cigana Eu sei que tu ama esse valente cigano Oi, olé, olé, olé Te olé, olé, olé Te olé, olé, te olé Te olé, olé, te olé Oh, tô de porra Vai, 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 bate, balançinha Oi Quero ver os casais dessa porra Vai, 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 vai Nas minhas viagens trago uma minha bagagem Muita coisa pra vender A emo ouro e o papagailão Fala muito e sabe ler Perdendo trocação, também cabalos Fala só em situação Pra ninguém posso viver Oi, ciganinha Você sempre vem no sorte Vamos nos retirando Nós vamos andando até na hora da morte Tchino 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 Alô, vä, 20 roda Boa 93 Alô, Jardim, regiões, vamos lá, vamos lá. Alô, Jardim, regiões, 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 vamos lá. Alô, Jardim. Alô, Jardim. Alô, Jardim, regiões. Alô, Jardim, regiões, vamos lá. Alô, Jardim, regiões. Alô, Jardim, regiões. Alô, Jardim, regiões, vamos lá. Alô, Jardim, regiões, vamos lá. Alô, Jardim, regiões, vamos lá. Alô, Jardim, regiões. Alô, Jardim, regiões. Alô, Jardim, regiões, vamos lá. Seu Deus, quando me brinca no rosto, é a manzã chorando devagar. Eu encontrei os sucessores no caminho, nem a bolhada nem a tapa não pisou. Porque eu vi a luta de paloceira, a imagem linda de você, meu grande amor.